Que Deus te abençoe poderosamente, onde você estiver chegue a luz, a graça, a grandeza do Todo-Poderoso, olha estamos aqui já na presença de Deus, é oração para você dormir em paz, para você acordar bem, louvado seja Deus, olha que palavra forte, Deus ele vai revivir, revivificar você, revivificarás, amém, e ele vai salvar você das mãos do inimigo, podemos dizer que ele vai reavivar você, eu estou com a minha Bíblia aberta no Salmo 137 e o versículo é 7, diz assim ó, andando eu no meio da angústia, às vezes a gente passa por situações de angústia, por vale da sombra da morte, não é verdade? Passamos por situações como essa, andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás, Deus vai dar vida novamente para você, no meio da angústia, amém? Sabe aquela situação que você diz que está perdida, que você pensa que é o fim, que as pessoas dizem para você que é o fim? Deus traz vida de novo para você, ele é o Deus que renova as suas forças, ele revivifica a você, amém, e ele diz mais, estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, todos os teus inimigos que se iraram e que se levantaram contra você, Deus estende a mão contra eles e caem todos por terra, em nome de Jesus, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor te abençoa, te guarda, te protege, te salva, e ele diz mais meu amado, minha amada, estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra, a tua destra, a tua destra, a tua destra, a mão direita de Deus, me salvará, glórias a Deus, pegue essa palavra em nome de Jesus, Deus está te trazendo vida novamente, Deus está estendendo a mão contra a ira dos teus inimigos e a destra do Senhor vai trazer salvação para você e para a sua casa, creia, receba e toma posse em nome de Jesus, amém essa é a palavra que Deus colocou aqui no meu coração, para você que me acompanha aqui pelo canal do Youtube e para você que me acompanha também pelo programa de rádio e que você receba, creia e toma posse dessa palavra eu já vou fazer a oração aqui com todos, lembrando aqui amigos do propósito que a gente fala aqui na oração diária, em todas as orações, ensinando você a honrar a Deus, honra, quando você entende que dízimo e oferta não é ajuda, é honra e você começa a plantar e você começa a semear, você começa a abençoar a casa de Deus então Deus começa a honrar você, tá bom? Provérbios 3, versículo 9, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a sua renda e se encherão todos os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares, Deus vai encher os teus celeiros e Deus vai fazer transbordar de mosto os teus lagares, amém creia, receba e toma posse, a oferta que eu peço aqui para você fazer é de 23 reais, não é muito o valor é pequeno, amém mas você vai plantar e Deus vai honrar você e onde que tá, como que você faz aqui? na descrição do vídeo tem as contas, tem as informações bancárias tem o Pix, que é o e-mail da igreja você faz a transferência o comprovante, você envia para o nosso WhatsApp que é o 84, prefixo 3201 1837 e no WhatsApp você vai escrever o Senhor é o meu pastor, nada me faltará ok? Glórias a Deus que mais? Você que vai honrar Deus com a primícia da sua renda o que é a primícia da sua renda? É o seu dízimo pastor, Deus tem me chamado, Deus tem tocado o meu coração Deus chama, Deus abençoa Deus multiplica na descrição do vídeo tem as contas, tem as informações bancárias tem o Pix, que é o e-mail da igreja faz a transferência, envia o comprovante para o nosso WhatsApp que é 84-3201-1837 e no WhatsApp você vai escrever eu sou coluna desta obra Deus está te sustentando com o trigo mais fino e com o mel tirado da rocha amém? deixa eu orar aqui com vocês meus amados escreve aqui embaixo seu pedido de oração você que está aqui no YouTube você que está pelo programa de rádio prepara aí a água, prepara a fronha e você vai dormir em paz você vai acordar bem e amanhã 7 horas da manhã eu venho hoje eu acabei não entrando mas amanhã 7 horas nós vamos conseguir está certo? você já vai começar o dia orando quem começa o dia orando vai terminar o dia agradecendo você prepara o perfume prepara a sua fé e vai ser um dia de bênçãos em nome de Jesus amém? quando acabar aqui o Ross vai selecionar alguns louvores e depois a programação continua aqui na rádio na 95 mais FM vai até a meia noite tem palavra, tem oração, tem tudo aí um programa completo para abençoar a sua vida amém? oremos querido Deus amado e poderoso Pai chegamos na última oração de hoje invocando meu Deus o teu nome clamando meu Deus pela tua bênção pela tua resposta e dizendo meu Pai vem vem com o teu poder vem com a tua graça e grandeza meu Senhor na vida do teu povo e das tuas ovelhas não deixe faltar nada Pai o Senhor é o bom pastor que cuida das tuas ovelhas assim meu Deus eu oro eu peço meu Senhor a bênção em o nome de Jesus Cristo na vida de todos que recebem esta oração amém, amém e amém está abençoada a fronha o travesseiro você vai dormir em paz você vai acordar bem em o nome de Cristo vou pedir para você curtir para você mandar esta oração para todos os seus contatos quem está aqui no Youtube Deus abençoe um beijo no coração quem está pela rádio a programação continua e nós vamos até as 23 horas amém ó fiquem com Deus uma boa noite e até a oração do dia e até a oração do dia e até a oração do dia